Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar no banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota Acaba da replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui disso E é por isso que agora a louro não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blogueiras Chora no sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra lá para o foco, volta para o voto Que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não morre capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não só é que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro Todos os beats, vou acabar de sempre além dos seus kits Mas você não é um crédito, não te bota no peito com o beat Então, seu volta pra esse beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a chute de vencer Falaram que o cara é tão ruim Que se toa uma batalha Eu ganho até todas vezes que eu steio usando O meu zagueiro Não dá, mas você não reparou Que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, vós sos, isso é muito santo Tô voltando por meu nódico, é razão, é seu otário Falou que essa vida fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fugiário Se inscreva no canal Tinha um sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado, geral, pelo apoio Tão carinho, rapaziada Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sei, sei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro lokaio, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha, não fui eu Que se tem nome de amiguinho, tal do rima da prática Falou antes de dar a herança Mano, cê não pegou essa parada Herdeiro o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia Césio, que é de Césio Estilo a cara, o boleia, as rimas Acavando, atrapando Tricitando, rapidando O outro no que desejo está trabalhando O céu tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional Vou ter que explicar o senhor na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Eu sempre tô voltando Meu parceiro de te arrombado Ei, você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você sair do limite do meu estado? Nunca Sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou topar esse de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo E a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barbão O CHP esqueceu do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se não por seis Na verdade fala de nacional tentando por ser morrado Uma, duas, três E no do meu pau As derrotas CHP já tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Deixa nos comentários top 5 ou top 10 Eu não sei se você mais gosta do canal rapaziada Tamo junto Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Bans Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Bans Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Bans Então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua um legado Que nunca acabou Meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 De povo Olha aqui, não é pelo Corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro desse mar Você é só o Zemané Eu sou o Zemané Só que no mar, meu mano, eu tô nadando Você quer falar de corrente, de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado Que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasga essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até perceber o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Você sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários carregaram comigo Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, você entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz Pela fórmula Tá me brinquendo aqui De furo a moletom Só que rimando pra mim Você é piada Você não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Não é moletom Hoje eu tô de regata Você tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça Do seu guarda-roupa Eu tiro a peça Do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Você vira corintiano? Não tô entendendo Manoel acaba com a sua vida Já que você vira folha Chama o casinha Linchado pela torcida Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pegar o Corinthians Pegar o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil irmão Você tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantive o meu respeito Bate bola aí família Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui Do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD aqui RimaSolo HD